Dona Santa Nossa Madrinha Escuta este canto Onde quer que esteja Este canto É de saudade Daqueles que foram Da sua realeza Balho girando O povo cantando Corte e dançando Alvo, fardos, abombas O povo alegre Vindo e chorando O povo era a rainha Feliz deste lindo era Noite, era dia, era dia De festa, era festa do povo Pra ver a rainha Onde ela ia, o povo aplaudia Feliz ela olhava Era com alegria Hoje Com muita saudade Não se tem elefante Pra desfilar Hoje Só resta a lembrança Da Santa Querida A comandar Dona Santa Porque dançando alvo, fardos, abombas, povo alegre, rindo e chorando Por ver a rainha feliz desfilando, era noite, era dia, era dia, dia, este era a festa do povo Pra ver a rainha onde ela ia, povo aplaudia, feliz era, olha, vera, tudo alegria Hoje, com muita saudade, não se tem elefante Pra desfilar Hoje, só resta a lembrança Da santa querida A comandar